São sete letras É mais ou menos assim E-M-I-C-I-T-A Com sapatinho, coroa de mim Deixa eu falar, é E-M-I-C-I-T-A Pra variar, é nóis Papela no átio, não E-M-I-C-I-T-A Sete letras, um propósito Eu não vou parar, minha vida é improvisar É lindura que eu decoro, me afasta Me ensina a brincar Meio aspecto, igual tá a gente na rima Tá fudido, se mexer com o meu, se cheio Minha cena, minha mãe, então Vai virar a dupla, atravessa, descobre Que é só no fim que eu derrubo Dez de trilhó, pra ser visto como igual Tô cheio, mas é a lei, o problema É que quem faz nove e meio Protecias são protecias, parceiro Pergunta pro barinqueiro Que os últimos são os primeiros E-M-I-C-I-T-A Na vez, fica da rima, fica da base O sol da cifa, com a frente Mentira, mas espada, limpada Tipo o Maio Mandela, com o cristal da favela Dá o ritmo ótimo, diz que o agasta peste Eu mando a capela e vou fazendo som Pra vencedor Ser contado pode escutar Nega que sempre escutou Tem que me beijar, vai trampar Mas ele se quer aquilo Quem nasceu balagadiça Nunca vai ser crocodilo, viu? E-M-I-C-I-T-A Os sapatinhos foram de mim Deixa eu falar, é E-M-I-C-I-T-A Pra variar, é nóis Pavela no ar, cruzão E-M-I-C-I-T-A Sete a letra e um propósito Eu não vou parar Minha vida é improvisar Ele jura que eu decoro aqui na fala Mas espina vai gravar, é nóis Sim, isso é só Fazendo assim Sua vida no seu rap É minha piada pra mim Com trampa, mas vai agora me permita Vai arrumar nada Igual a Flora no final dela Falta o seu confio No meu instinto de novo Pelo que sinto, reforça Quem pensou, acabou Vou pela causa da vestida, eu me enfriar Outro ponto, o resíduo se encerra Foda-se a minha imagem O que tem de suado é a morte na terra Vários abusos da perna Outros abusos da mente Em força de governa Falta de fé, evidente Tantos pra destruir Quantos pra construir Poucos na de instruir Ferme pra distrair Pra não substrair Tornar menor, consumir Sem capaz de assumir Resposta diversa aqui Sem descer, eu não vou desconfiar Nem o mano, eu miro rei Em dois anos, lenda E treino arrastado É E-M-I-C-I-D-A Um sapatinho, cor pra beguinho Deixa eu falar É E-M-I-C-I-D-A Pra variar É nóis Papela do ar Então E-M-I-C-I-D-A Sete letras e um propósito Eu não vou parar Minha vida é improvisada Eles juram que eu decoro E nas falas O que é isso que vai falar Vou torçar o piranquinha Fazer a minha prova Senna Desviar do futuro O pedonho Não posso mais viver A nove milímetros Do meu sonho Respirando fumaça Aspirando melhora Quando o tempo passa O amanhã De hoje e agora Poucos conseguem dizer não pra grana E mulher gostosa Com interesses Agradeço por seus tênis Sou o vivente Do que morreu de pé Não perca por isso Esparir de milen Não há de me engana Um flash seca A flama engana Lembra Uma parada Dava atrás do carro Da lente da Iana Talvez eu seja só Mais um profeta Joguém Porém fatos São fatos Logo veja bem Vários E-M-C ganhou Vários torneios É comum Que fosse a rua Até aqui Eu só conheço Um ilusão Obrigado